Oi, sou o Feiki, bom, hoje eu tô aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês de Sky Wars Onde eu vou testar quantos cliques eu tô fazendo com o meu mouse novo, é um vídeo que muita gente me pediu Então já não esquece de deixar seu like, é sério, deixa seu like aqui embaixo, sério Porque eu quero fazer um vídeo testando o meu mouse novo no HG, então deixa seu like aí e é isso, beleza? Então bora começar aqui e vamo lá Então galera, já estamos aqui pra primeira partida, eu queria pedir desculpa já logo de início pra... Porque muita gente vai falar que eu tô desanimado e coisa do tipo, por que eu tô falando baixo Bom, pra quem não me segue no Twitter, não sabe, mas eu tava doente ontem, então tipo... Eu dei entrada no hospital, era 3h20, eu fui pro hospital, era 3h20 da manhã E eu cheguei em casa, era tipo 10h da noite, da noite não, da manhã Então, tipo, eu tô meio cansado, tá ligado? E é isso aí mano, mas relaxa que nos próximos vídeos já não vou estar assim, só tô assim nesse porque, né? É complicado Mas é isso aí, vamo lá pro meio E vamo ver com quantos CPS eu faço com esse novo mouse aqui, ó Já vou fazer o Jitter Click aqui, moleque, me segura Me segura que eu já tô no Jitter Jitter, ó Tô louco aqui E aí cara, o cara tá fora aqui, mas de boa, pá, sei o que lá, já morreu, beleza Já vamo vir aqui no outro, o cara jogou regen em mim, véi Muito burro Nossa, tô com uma espadinha boa aqui Aí, beleza, peguei agora Combei, 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 combei Nossa, moleque Eu tô jogando modo ranqueado, por isso que tem pouco player, tá? Bom, desculpa ter pouco player aí também Não é porque, tipo, é madrugada que vai ter pouco player Porque é o Hypixel, né? Hypixel sempre tá com muito player Mas é porque eu tô jogando o modo ranqueado aqui, né? O modo que vale pontos aí Então, aqui é... São quatro competidores só, né, véi? Mas, de qualquer forma, eu acho que fica um vídeo da hora Beleza, deixa eu jogar isso aqui tudo Joga isso aqui Deixa eu encantar aqui minha espadinha E, bora Bora, 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 bora Aqui nem precisa E só vamos, só vamos Cadê? Ih, os caras tão tretando já Será que tem uma espada boa aqui? Um peito Vem, chapa Não, 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 não Nossa, véi, outro cara veio aqui Sai Sai, filho Não, 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 não vai escapar não, rapaz Duas vitórias já seguidas Então, bora pra próxima Bom, galera, eu só queria avisar outra coisa Que vai mudar o gravador aí do canal, né? Eu não vou mais estar usando aí o OBS Que é o que eu uso E... Então, é isso Eu vou mudar pro Action Porque... Porque sim, véi Já faz muito tempo que eu uso o OBS E a qualidade dele não tá mais, tipo Das melhores Às vezes o áudio do jogo fica meio, tipo, abafado Sei lá, tipo Antes eu achei que era um problema no meu microfone No meu headset, não sei Mas, hoje em dia, eu tenho certeza que não é Porque eu mudei, eu tô com um fone muito melhor E... O áudio do jogo, às vezes, ainda fica abafado Então, não sei o que eu vou fazer Então, é isso aí, né, guys Vamos ver aí como que vai ser o nosso novo gravador Eu tive que sair daquela sala porque ela tava bugada, véi Então, vamos ver aí Se a gente consegue ganhar essa daqui Ahn... Uma bota Nossa, véi Sério que veio uma bota? Podia ter vindo peitoral uma calça Tá ligado? Pra dar uma vantagem aí pra nós Ahn... Beleza Cantar aqui Jogar uma speed Pegar a bota Jogar isso daqui também Porque a gente já vai louco, né Que a gente não para Já põe um bloquinho aqui Já pula aqui Já tô no meio, beleza Já vou focar direto nesse cara aqui, véi E dane-se, tá ligado? Nossa, véi Gringo tem muito APMS aqui, véi Porque o servidor é deles, né, véi Matei Ahn... Vou jogar outra speed já Porque eu tô com medo Tá, não tem nada aqui Beleza Peguei um peitoral P1 Ahn... Aqui não vai ter nada Nossa, nas costas Merda Matei Vou matar os quatro Matar os quatro Nossa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Melhor jogada GG Bom, é isso aí Acho que a vantagem de eu estar jogando aqui Nesse modo de jogo Que é competitivo E a partida é mais rápida Porque, tipo Vai dar pra eu jogar mais partidas aí, né Vocês sempre reclamam que Eu trago quatro partidas E acabo o vídeo e tal Esse aqui vai ter chance de ter bastante Tá ligado? E passa um carro a milhão aqui Eu espero que meu microfone Não esteja captando isso, né, véi Eu ficaria bem triste Se ele tivesse pegado O som desse carro, né Esse pego do som do carro Na real Vamos lá, então Beleza Opa Você vai se esconder, carinha? Você vai se esconder... Ah, o que foi isso? É time essa bosta? É time? Tá de sacanagem Eu vou pegar o baú Ah, não é time não Nossa, tá tendo uma treta absurda Vamos lá se interver Errou Errou Os bichinhos todos pegando fogo É, fi... Ué, porque eu não consigo bater nesse cara Ah, consigo sim Ou se não consigo Tá louco Nossa, acima o bichinho é monstro Matei um Deixa eu tampar a água dele Beleza Nossa, você tá só com 8 de HP, fi Ai, caraca Quase que eu morro Sai, sai, sai Beleza Tá o último aqui Tá com 9 de HP Já vai morrer Já vai morrer Já vai morrer Não vai tankar Não vai tankar Não vai tankar Não vai tankar Mais uma Caraca, véi Tô jogando muito, cê é louco E galera, eu tô fazendo aí Mais ou menos uns 13, 14 cliques por segundo Eu sei que não é muito e tal Mas... Tá ligado? Tipo... Eu tô meio doente Então dá um desconto E ainda o mouse é novo E ainda não me acostumei Mas... Ele é um mouse assim Muito bom Muita gente pediu Se eu tava preferindo o meu outro Que era o Death Eider Ou se eu tô preferindo esse E mano, sinceramente Eu tô preferindo esse Ele é o estilo de pegada Taipan Ou aquele Mamba Tá ligado? Tipo... Em comparação com o Razer aí Que vocês conhecem, né? Ele... A comparação dele É mais ou menos essa que eu faço, né? E tipo... Tô gostando muito dele Muito mesmo Não é nem querer tipo Puxar saco dos caras lá Porque eu já fiz os vídeos Que era pra fazer, né? Os de unboxing E eles me enviaram Era pra fazer de unboxing E acabou Mas eu tô estendendo essa série Tipo de testando esse mouse e tal Porque muita gente veio Perguntar se era bom E se era realmente da hora Tá ligado? E mano, eu tô curtindo demais E o feed que vocês estão deixando Também tá muito bom Então eu vou continuar fazendo aí Até vocês enjoarem aí De ver esse mouse louco Tá ligado? Brincando, galera Acho que eu só vou fazer esse E mais um vídeo de HG Que muita gente me pediu Um vídeo de HG Ah, caraca, ferrou Ai, 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 ai Deu nem pro cheiro Cê é louco Tá maluco? O cara comba, filho Respeita Respeita de onde eu vim Eu sou combador Ah, tem aí mais um? Ele mandou um hi no chat Hi Nice to meet you Tô full Dima Beleza Cadê o cara? Nossa, ele tá lá em cima, velho Ah, ele desceu Beleza Ah, desceu ou morreu Desceu ou morreu Essa é a lei Essa é a lei Essa é a lei Moleque, ninguém ganha de mim hoje Eu tô louco Ah, beleza Bora lá Acho que só vou jogar mais umas duas aí Porque eu já Mano, eu já ganhei muita É sério Acho que eu perdi uma até agora E acho que eu nem vou pôr Porque, tipo assim Eu perdi de um jeito Que eu nem comecei a jogar Eu só caí Eu, tipo Não peguei meus itens Eu só peguei e caí sem querer Tá ligado? Tipo Não foi nem ninguém que me derrubou Eu só tirei o shift e caí Enquanto eu tava fazendo fonte Pior jeito de morrer Tá ligado? Você mesmo se matou Porque você é burro Ah, beleza Nossa, eu vim logo com peitoral Poção pra caral Nossa, essa daqui tá boa, hein Essa daqui tá boa, hein, moleque Ah Eu preciso ganhar essa Que essa daqui tá Ui Olha eu morrendo de novo Do mesmo jeito Soltando shift Pulando com speed O cara tá louco pra morrer, velho Não tem jeito Fire aspect Nossa Cadê aquela Nossa, velho Se eu achar XP depois Se eu achar XP Vai ser uma brincadeira legal Que eu vou fazer, hein Vou colocar Fire aspect e sharpness Tudo na minha espada Beleza Troca de espada agora Que o cara tá pegando fogo Matei Corre Nossa, o cara também tá com a espada de fogo O cara também tá com a espada de fogo Mas eu tô com a melhor Eu tô com a melhor Ninguém ganha de mim Ninguém ganha Mano, ninguém ganha de mim Sério Não dá Não dá Não dá, cara Olha, sinceramente Não tá dando assim Tá bem fácil Assim Os caras não tão nem aí Os caras só tão levando couro pra mim Tão reagindo Eu vou ganhar todas, então Vamos tentar aí ver se a gente ganha aqui A saideira, né A ultiminha Vamos ver o que a gente arruma aqui Beleza Consegui massa dourada Peitoral Putz, não tinha XP, né Que bosta Que merda E não tinha poção de vida também Só de speed Mas tudo bem A gente ganha assim mesmo Beleza Vamos ver aqui se a gente consegue Arrumar alguém aqui pra batalhar Deixa eu pegar aqui Capacete Mais speed Não, o jogo quer que eu Vire o flash, né Não é possível Opa Esse daqui eu gosto, hein Esse daqui eu gosto, hein Esse daqui atrapalha só o bicho Ah, você vai comer maçã Vai ficar escondido Ai, caraca Ferro, acabou minha speed Meio na hora Beleza Beleza Meu Deus Eu vou morrer esse cara ainda Matei Vou morrer nada, rapaz Me respeita Me respeita Me respeita, minha história Caraca Deixa eu comer uma maçã aqui E eu vou batalhar com os dois Vou batalhar com os dois Você é o primeiro E vai ser o segundo Olha isso É só esperar É só esperar Mano Muito easy, velho Muito easy Esse cara do Hypixel Meu Deus Mas então, galera O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like Eu tô fazendo uma média De 13, 14 cps Eu sei que não tá muito bom No HGO Eu já cheguei a fazer 16 cliques por segundo Mas... Agora que eu não tô mais jogando Tanto HGO Eu tô mais no Factions No Skywars Não precisa tanto De 3 cliques E no Skywars também Eu nem tô fazendo De 3 cliques Às vezes que eu tô jogando Só quando eu vou gravar mesmo Que é pra dar uma impressionada Em vocês Mas então é isso Se vocês quiserem Que eu faça Uma evolução Aí Tipo Vocês falam assim Sou fake Treina pra fazer mais de 3 cliques Comenta aí Sou fake Treina mais Se quem quiser Que eu tento mais uma vez Dessa vez Tipo Fazendo uns cliques Com realmente Tipo Voltando a fazer Todo dia De 3 cliques Pra fazer um vídeo da hora Fazendo uns 15, 16 cliques Por segundo Vocês comentam aí embaixo Hashtag Sou fake Treina mais Beleza Se tiver bastante comentário Eu deixe bastante like No vídeo Eu vou fazer uma parte 2 É... No HG Jogando de CPS mod E vou tentar fazer O máximo de cliques Que eu consigo Voltar a treinar clique Mas depende do apoio De vocês Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de me seguir Nas redes sociais Valeu E tchau